Olá, amiguinhos, quem é de um pão? São Jorge, e também está com os barcos, e temos uma navirada, temos um peixe-porco. O peixe-porco chama-se peixe-porco, porque quando ele está fora d'água, ele faz um barulho que parece o roncar de um porco. Pois, porque tem a pele muito forte, e parece uma lixa, tem maxilares e dentes muito afiados e fortes, por isso se eu me morder, arranca assim a cabecinha do medo. Desse dói, então. Tem uma, uma das, esta parte aqui, desta barbatana, é dura, é muito dura, e então, às vezes, uma rua. Ali estão as garras, ao pé da barbatana, a abrir e a fechar, a filtrar a água e os nutrientes. O peixe-porco é um livro, como tudo, e uma curiosidade sobre o peixe-porco, é que o peixe-porco consegue mudar os olhos individualmente, consegue mudar primeiro a direita e depois a esquerda, ou vice-versa. O peixe-porco tem, assim, as cores da pele, ele faz lembrar, tipo, uma cobra, parece que tem chegando nesta cobra. E tem este azul, como as castanhetas. Tenho medo, que parece. Está bom. Vamos agora deitar-o para o mar, mas não consigo ver, está bem. Vamos agora deitar-o para o palco, porque eu tenho muito medo de jogar neste beijo. E aí, vamos por ali. Ok. Uuuuh, vai! E este vai dar um bom adiós. Adeus!